Cidades inteligentes, cidades sustentáveis e tecnológicas. Nós estamos falando dos 52 municípios do estado de Rondônia e agora nós vamos para a zona da mata de Rondônia, vamos lá para a Alta Floresta, conversar com o prefeito da cidade de Alta Floresta, uma das mais importantes daquela região, Gil Damo, ele é do União Brasil, foi reeleito agora e ele vai falar um pouquinho antes da gente conversar, falar dos desafios desse segundo mandato. Quem é Gil Damo, para quem não conhece ainda, o prefeito reeleito de Alta Floresta? Olá, Tônio, olá a todos aí que acompanham o Pó de Rondônia, obrigado pelo convite. Alta Floresta não é só uma das mais importantes cidades da zona da mata, não, é do estado de Rondônia e da região norte. É um município produtor, é um município rico, produtor na área agropecuária, aproximadamente 23 mil pessoas habitantes no município rico, rico em água, rico em solo fértil, e eu, um catarinense, que vim muito, eu não vim, como eu falo, meu pai e minha mãe me trouxeram para cá em 87, onde comecei meus estudos em Alta Floresta, e depois, também, sempre nas escolas públicas, depois fiquei, virei, sou agrônomo, acadêmico em agronomia, e hoje estou tendo a oportunidade de, fui, de estar no primeiro mandato e agora reeleito. Reeleito, Tônio, a primeira reeleição de Alta Floresta, então, eu me sinto muito honrado, orgulhoso de fazer parte da história dessa Alta Floresta, e agora construir a história. Qual foi o percentual de aprovação nas urnas do prefeito? 76,4%, um percentual alto, a gente estava acompanhando, a gente trabalhou muito, tanto eu quanto o prefeito Robson, claro, eu sempre falo que são dois prefeitos, e nós trabalhamos muito em todas as áreas, tentando melhorar tanto a área da saúde, principalmente da educação, muitas estradas, lá o nosso município é uma área territorial gigantesca, nós temos quatro distritos, duas vilas no setor rural, nós temos mais de 2.500 quilômetros de área de estradas, Tônio, de chão, que tem que ser o que, cascalhada, tem que ser feito o patrulhamento, enfim, nós temos uma necessidade, nossa gestão fez mais de 100 pontes, pontes e pontilhões, é uma riqueza, a riqueza de água que dá essa necessidade de pontes, enfim, e a população, enfrentamos, não podemos esquecer, olhando um pouquinho pelo retrovisor a isso, nós passamos pela época da pandemia, um grande desafio, grande desafio, o mundo sem saber o que fazer, e nós tivemos a frente, sem fechar comércio, lá, lutando pela continuidade do emprego, e também ali sem perder vidas, para nós não termos nem falidos e nem falecidos, essa foi uma construção, infelizmente ainda perdemos 81 pessoas, que eu sempre falo, o pai de família, um vovô, uma vovó, e enfim, mas foi uma luta incessante, passamos por isso, depois veio a maior enchente histórica de alta floresta, mas não perdemos vidas, tivemos aí, mas tivemos a frente do município, lá junto com o povo, na água, de fato, literalmente na água, ou no barco, ou com a água para mais alta cintura, lutando, e a população foi vendo o jeito nosso, de lutar junto com o povo, de fazer gestão, e concordou, gostou disso, e trabalhamos, hoje a nossa saúde está bem redonda, ah, mas está mil maravilhas, não, mas está no caminho, vai ficar muito bom, e a educação também. Esses pontos, quando você fala da saúde, quais pontos que você poderia citar, que são referências, embora a gente saiba, como você mesmo falou, não é uma coisa tão simples de resolver, questão de saúde pública, principalmente nos municípios pequenos, qual é o grande desafio, Hoje nós temos um hospital, Tony, muito redondinho, nossa equipe, nossos técnicos, equipe de limpeza, equipe médica lá, tem condições de trabalho, e quantos médicos no município? Hoje nós estamos com, eu acredito que perde 25 médicos, e nós fazemos esse trabalho lá, dando condições de trabalho, para tirar tudo o que é possível, desses profissionais, então nossos médicos hoje são, não só os médicos, a equipe de saúde, então nós temos a parte estrutural, e também as condições ali, de um combustível, de uma ambulância, os equipamentos, raio-x, ultrassonografia, enfim, um centro cirúrgico, hoje nós temos dois centros cirúrgicos, equipados, e pronto, nosso hospital foi reformado, durante a pandemia, e a grande parte do recurso, é recurso próprio, recurso de economia, e para talvez, em municípios grandes, quando um município, igual um prefeito, de uma cidade pequena, igual eu fala, igual eu estou falando, de recurso próprio, parece que uma cidade média, grande, para nós, esse município pequeno, não é normal, a gente quando quer fazer, uma obra vultuosa, de um valor relativamente grande, a gente necessita, de que? de emenda, e quando nós, conseguimos economizar, o recurso do tributo, do cidadão, e retornar para ele, uma reforma de um hospital, ou uma compra de caçamba, igual nós fizemos, compra de reta escavadeira, conclusão de creche, que estava parada, desde 2013, e a gente ir lá, e colocar recurso próprio, é uma gestão positiva, e a população viu, e falou, espera aí, está tendo, nós estamos pagando os impostos, mas estamos recebendo trabalho, está tendo asfalto, eu quero agradecer também, Tony, não posso deixar de esquecer, a parceria que eu tenho, com o governo do estado, o governo do estado, tem ajudado muito, a alta floresta, o governador, o Cornel Marcos Rocha, ajuda demais, tem outros parceiros, os parlamentares, eu não vou citar um, porque eu tenho, graças a Deus, eu tenho vários, daí eu seria injusto, com outros, tanto na esfera estadual, quanto na federal, mas enfim, ninguém é bom sozinho, a alta floresta, hoje agradece, a todos esses parlamentares, que injetam recursos, para a gente fazer, essa política, positiva, políticas públicas de fato, e a tua pergunta, sobre a questão, que nós precisamos, hoje uma dificuldade, na questão da saúde, exemplo, hoje nós temos, hoje é quinta-feira, quinta-feira, nós temos um ônibus, que veio ontem, 550 quilômetros, Tony, veio enfrentando uma 364, para estar aqui, fazendo exames, fazendo algum tratamento, aqui em Porto Velho, nós temos uma casa de apoio, que tem aqui em Porto Velho, paga pelo município, esse ônibus faz esse trajeto, quantas vezes ao mês? Ela faz em torno de oito vezes, oito vezes, oito vezes por mês, daí tem uma casa de apoio aqui, onde é servido café, almoço e janta, tem um outro veículo, para fazer o traslado, numa, num hospital do Amor, numa Santa Marcelina, ou em umas outras clínicas, então, ainda é uma situação, que eu vejo, que nós temos que melhorar, não é fácil, não é fácil, Tony, porque envolve muito recurso, mas a gente quer trabalhar ali, para se unir cada vez mais, com outros prefeitos, prefeitos maiores, e tentar, e com o apoio que o governo, vem fazendo, tentar mais perto, mais perto, aí da zona da mata, mais perto, para todos os municípios ficarem a bom, e principalmente, para o cidadão. Depois dos desafios, que você citou, na saúde, desafio com as enchentes, que aconteceram, que aconteceram, lá na cidade de Alta Floresta, qual é, para você, o grande desafio, desse próximo mandato? Eu, eu trato assim, Tony, eu trato, numa casa da gente, num comércio da gente, a gente tem que fazer o que? Organizar, planejar, e executar. Nós organizamos, nosso município, tanto em contas, nós tínhamos aí, muitas situações, nosso município, não pagava a conta de energia, do SAI, desde 2012, e nós organizamos, hoje nós estamos pagando, atrasado, e pagando daqui, pagando para frente, e cito, com receita federal, e tudo mais, maquinário, nós adquirimos, e tudo, então, organizamos, planejamos, e agora é a hora de executar, com coisas melhores, e o que? Atrair investidores. Eu cito um exemplo, se eu for receber você, na minha casa, primeira coisa que eu faço, é o que? Peraí, como que está a sala? Como que está a cozinha? Vou tentar receber o Tony lá, e o pessoal do Pó de Rondônia, eu vou dar uma limpada, e tudo mais, é o que eu fiz com a Alta Floresta, arrumar, arrumar a casa, para agora tentar atrair investidores, ou investidores da região, ou investidores do Estado, tentar atrair investidores do Brasil, para que? Porque investam, porque eu falo que o maior projeto, não só eu, isso aí é de fato, já é comprovado, outros já mentores, têm falado muito, o maior projeto social, para desenvolvimento, é o emprego, nós temos lá em Alta Floresta, algumas necessidades, nós hoje, temos a parte agropecuária, nós somos ricos, é uma grande, é uma grande cadeia, produtiva, é o café, tem a bovinocultura, temos a piscicultura, temos a agroindústria, e tudo mais, mas o café, hoje é um gerador de emprego, mas nós não queremos somente, ser o que? Produtores de matéria-prima, e o Estado de Rondônia, tem cada vez nos últimos anos, melhorado nisso, porque aí, a receita do Estado, a receita do município, a partir do momento, que você agrega valor ao produto, porque senão, o nosso café faz o que? Um exemplo, estou citando o café, vai para Minas, vai para o Paraná, é processado lá, agrega valor lá, processado, volta para cá, uma parte, a outra parte, vai para a Europa, um exemplo, a Alemanha, a Alemanha, um dos maiores cafés finos, e tudo mais, vai da Alemanha, a Alemanha não tem um pé de café, né, então, o que acontece, só que faz parte do processo, a gente tem que fazer o que? Conduzir, produzir bem e tal, agora sim, a piscicultura mesmo, agregar, então, uma dos maiores esforços meus, além do que? Continuar conduzindo forte, educação, saúde, assistência social, esporte, obras e tudo mais, é essa atração, né, essa atração de investidores, e não é só para a Alta Floresta não, não, é para aí Gil, vai me perguntar, mas você não é o prefeito de Alta Floresta? É, mas se nós temos que ter, se eu depender só de Alta Floresta, não vai lugar nenhum, nós temos que ter uma zona da Mata Forte, daí envolve Alta Alegre, envolve Santa Luzia, envolve Brasilândia, Rolim de Moura, Parecisa é assim, Castanheiras, Novo Horizonte, então, nós temos que ter uma região forte, produtiva, e daí um dos municípios que o empresário escolha, né, contribua para esse desenvolvimento, então a minha, hoje, junto com o Robinho ali, um dos maiores esforços nossos vai ser a vender a região, vender no bom sentido, né, mostrar as nossas potencialidades para que outros, empresários, opa, peraí, eu tenho uma oportunidade de negócio, vão investir lá em Alta Floresta, e eles vão prosperar, com certeza, empresários e o povo de Alta Floresta também. Prefeito, obrigado pelo, por ter vindo, atendido o nosso convite, para a gente falar um pouquinho de, de Alta Floresta, parabéns pela eleição, sucesso nesse novo mandato. Eu que agradeço, Tony, agradeço mesmo, agradeço a Deus, agradeço a Deus por essa oportunidade, que Deus me deu aí, de cuidar, cuidar do meu município, cuidar de Alta Floresta, por mais quatro anos, a minha família, a minha esposa, meus pais, por ter me ajudado, meus amigos aí, correlegionários, que estiveram aí, junto nessa campanha, mostrando, colocando o cara a tapa, para, para, para a gente ter a continuidade, a oportunidade de cuidar de Alta Floresta, ao meu vice-prefeito, Robinho, aos amigos, governador, Fernando Máximo, a toda essa turma aí, que cuida, que ajuda a gente ali, que vê a boa vontade nossa, em fazer uma Alta Floresta, um estado de Rondônia, cada vez mais forte. Obrigado, Tony, estou sempre à disposição. Conversei com o prefeito Gil Damo, lá de Alta Floresta, nós estamos falando dos 52 municípios do estado de Rondônia, falando de cidades inteligentes, sustentáveis e tecnológicas, aqui no Pó de Rondônia. e portentáveis e tecnológicas, E agora sim,